Fala, meninos! Eu sou a professora Renata. Eu sou o professor Juan. E a gente é do canal Biologia em Foco. Hoje nós vamos te dar uma dica sobre genética. Exato! Então hoje nós vamos falar a diferença sobre DNA e RNA. Lembrem-se que essas duas estruturas são genéticas, mas são estruturas diferentes entre si, tudo bem? Então a Renata vai falar sobre o DNA e depois eu falo sobre o RNA. Fica ligado, pega o caderno e anota essa diferença. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Puxa, vinheta! Então galerinha, começando a falar sobre o DNA. Uma estrutura que é dupla hélice, hein? Ela é composta de duas fitas. Exato! Lembre-se que o DNA é composto de quatro bases nitrogenadas. A adenina se liga com? Timina. Citosina se liga com? Guanina. Então repete comigo que a gente já deu essa dica na última aula, hein? Acessa lá. Mutações cromossômicas. Adenina se liga com timina. Água tônica. Citosina se liga com guanina. Cerveja gelada. Você vai tomar água tônica, você vai fazer Enem, vai estudar pra prova. Cerveja gelada é só pra decorar, tá, menino? Só se você tiver mais de 18 anos de cerveja gelada, viu? O que que é, Miguel? Não pode tomar. Por que tá chorando? Então, gente, a fita de DNA, ela é uma dupla hélice composta de um grupo fosfato, um açúcar pentose, lembra que é um carboidrato constituído de cinco carbonos e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela vai fazer dupla ligação com a outra base nitrogenada, se for denina e timina. Ou tripla ligação de hidrogênio, se for citosina e guanina. Do outro lado, nós temos essa base se ligando também a um açúcar pentose de cinco carbonos e outro grupo fosfato, formando a cadeia dupla hélice. Quem descobriu a dupla hélice, Juan? Não, mas essa é muito fácil mesmo, faça outra mais difícil. Foi uma mulher, Rose Franklin. É, mas quem levou a fama foi Francis e Crick, que publicaram pela primeira vez essa estrutura tridimensional, responsável pelo nosso material genético armazenado. A fita de DNA, ela é dupla hélice e ela contém informações genéticas. Pedaços desse DNA vão compor os chamados genes. Exato. E esses genes, eles vão ser transcritos por RNA mensageiros no citoplasma e traduzidos por ribossomos também. Renata, só uma curiosidade. Você lembra lá do projeto Genoma Humano? O projeto Genoma Humano, a característica dele era tentar desvendar o que nós tínhamos de informação, não é? E você sabe quantos genes, mais ou menos, eles identificaram o que nós temos no nosso material genético? Em média, 30 mil genes, ou seja, 30 mil informações, pedaços de DNA que são genes, que codificam ou formam uma proteína. Esse DNA, ele vai armazenar informação, mas essa fita precisa ser aberta, muito bem. E esse mecanismo chama-se replicação. Anota aí, hein? Replicação, a fita de DNA se abre para que um outro ácido nucleico se aproxime dele e faça leitura. Exato. Então, quando a gente fala num processo de replicação, é porque a célula está formando agora uma nova célula. Uma célula mãe forma uma nova célula filha. Então, quando a gente fala num processo de replicação, a gente fala num processo semiconservativo. Por que o processo é semiconservativo? Porque quando a dupla fita de DNA se abre, uma nova fita vai se formar nessa que era original e uma outra vai se formar na outra metade que era original. Então, a metade é original e metade nova. Então, nós temos uma duplicação semiconservativa. Lembrando que o processo de replicação acontece com o ácido desoxirribonucleico, o chamado DNA ou ADN, tá? Que isso já vem caindo em provas. É do inglês, ADN. Lembrando, se é replicação, é multiplicação da quantidade de DNA. Então, quando uma célula se replica, em vez de 46 cromossomos, ela vai preparar 92. Porque aí depois ela se divide em duas células filhas, cada uma com 46, tudo bem? Esse é o processo de mitose, não é? Agora, essa dupla fita que a Renata falou que abre, ela também pode se abrir para outras coisas. Como, por exemplo, síntese proteica. Se for fazer síntese proteica, do DNA forma uma nova fita chamada... RNA. Muito bem. Ácido ribonucleico. Olha a diferença. Ácido do DNA é desoxirribonucleico. Tem um oxigênio a menos. Já o RNA, ele é um ácido ribonucleico, tá? Tem um carbono ligado em cada água, formando essa fórmula molecular aqui que vocês estão vendo. Essa é a diferença entre o DNA e o RNA. Um oxigênio a menos, um oxigênio a mais aqui. Observe nessa diferença que lá no carbono, dois linhas, o desoxirribonucleico, que é o DNA, tem só um oxigênio. E no RNA, que é ribonucleico, ele tem um hidrogênio mais um oxigênio na posição duas linhas. Não é? Chique demais, hein? Tá vendo? Eu sou chique, bem! Vamos lá agora para a característica do RNA. O RNA, ele é uma meia-fita. Como o RNA é uma meia-fita, ele não tem ligação entre as bases nitrogenadas, não é, Renata? Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Você tem dupla fita, que é DNA, fita única, que é RNA. Tá vendo? Já que é uma fita única, como que vai ser a constituição do RNA? Você tem um grupo fosfato, um açúcar, que é a ribose, e uma base nitrogenada na parte de dentro. Nessa ribose, você já tem a próxima ligação, logo depois, com outro grupo fosfato, que depois vai ter outra ribose, e assim forma uma meia-fita. No RNA, também são quatro bases nitrogenadas, mas elas não têm ligação entre si, por isso que não forma dupla fita. Quais são as bases nitrogenadas, Juan? Muito bem, são muito parecidas com a do DNA. Nós temos guanina e citosina, que não mudam, adenina e... Uracila! Uracila! Então, no RNA, a gente tem uma troca. No lugar da timina, fica uma uracila. E é isso aí, galera! Pra você acompanhar mais sobre o nosso canal, acompanhe todas as aulas de genética, viu? Pra você se atualizar, fazer as provas e gabaritar os grandes vestibulares do Brasil e do mundo. Quer ir pra Harvard, Oxford, Cambridge, Águas Lindas, Faculdade Federal do Pau Terra? Se liga aqui, que o canal Biologia em Foco vai te ajudar nessa jornada. Exatamente! E agora, nós temos uma parceria lá com o canal Piolet. O que o Piolet tem? Ele é um site de questões em que você vai selecionar as questões, ou na verdade, o site seleciona as questões, de acordo com a sua necessidade ou com a quantidade de erros que você tem em cada matéria. Então, tem todas as matérias, não só Biologia. Dá uma olhadinha aqui na nossa descrição e entra lá. Isso! Assim você se atualiza tanto pra vestibulares quanto pra concursos públicos. Exato! Então tem todas as matérias lá, tá? Não é só Biologia. Até mais! Tchau!